O objetivo era a gente conseguir colocar no mesmo lugar os produtores, técnicos, pesquisadores, professores, atuantes na área do leite e essa troca de conhecimento, a gente pegar a parte de pesquisas junto com a parte prática e ter essa discussão, como tem possibilidade, de como aplicar a metionina no campo. E o segundo dia, focando no efeito da metionina no período de transição, pré-parto e pós-parto, e tivemos a presença também do Dr. Mario Wittbenk, que é uma referência mundial na reprodução, onde ele apontou vários experimentos, pesquisas ligando nutrição e reprodução e uma das pesquisas que foi discutida durante o evento foi a suplementação de metionina, focando melhora na reprodução. I am very happy to be here in Itu, at the Smart Days. I was invited by one of our former students, Fernanda Lopez, and Fernanda asked me to speak about some of the relationships between nutrition and reproduction. She knows that Randy Shaver, who's a nutritional professor in my department, and I have been working together on a number of studies, so I'm going to be presenting six different studies that we published this last year that I think the audience will be interested in. One of them is really interesting. It has to do with the effect of methionine, and we had what the student did was supplement on a commercial dairy individual animals, either with methionine or with a vehicle every day, and what he found was no large effect on conception rate, but pregnancy loss was reduced. And so with that, that really helped the reproductive performance on the farm by reducing the pregnancy loss. And the pregnancy loss was reduced in the older cows, in the multiparous cows. So it also produces a larger embryo in the multiparous cows. It appears that the multiparous cows are somewhat low on methionine, and so supplementing it helped them in reproduction. So that's one of the big things I'm going to be presenting. Dr. Tivemos a parte de discussão que foi aberta para o pessoal que está, para os produtores e nutricionistas que já estão trabalhando com o produto, com o Smartamina há um tempo, falando os benefícios que está havendo com a suplementação da methionine balanceando uma dieta com aminoácidos. O mais gratificante de fazer um evento desse é você reunir num lugar só pessoas de diferentes áreas no Brasil com o mesmo propósito, que é melhorar a eficiência nas fazendas e discutir melhores tecnologias para isso. Música Música